E aí galera da jogadora, tudo beleza? Aqui quem fala o Fugue? Esse vídeo é mais um vídeo e dessa vez vou jogar uma partida e um gameplay bem basiquinha de Happy Years Isso mesmo, Happy Years é um game muito foda, muito maneiro Ele é de Adobe Flash, né? E assim, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês jogarem, é um dos melhores jogos assim, mais conhecidos assim da internet Qual que é o objetivo dele? É chegar na linha de chegada, né? Eu já morri, né? Pra variar, aqui eu esqueci do botão Nesse mapa aqui a gente tem que chegar na linha de chegada antes que a gente é, sei lá, comido Não sei a palavra certa pelo, por um negócio aí Por esse negócio aí, né? Sai da frente Vai, sai Nossa Vai Suvei, filha da mãe Não Nossa Fui ensopado KKK Vasco Só gravando quanto a peça? . Sai! 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 Não! Sai! Vai, 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 vai! Sai da frente! Não, porra! Eita! Eita! Eu tô vindo! Nossa! What the fuck! No! Leon, que escroto! Bye, bye! Vai mais uma partilha, só tem que seguir, a gente vai pra outro mapa! Se fosse pelo menos cara de bike, né? Nossa, aí eu teria ganhado! Eu só ganhei uma vez! Essa porcaria! Oh, linda! Sai da frente, cê! Você tá bem? Boa! Oh! Não é pra ir pilar! Tá bem! Vai! Sai da frente! Vai! 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 Vai Vamos ver outro mapa aqui? Então é esse aqui Vai amor O filhinho dele está se divertindo muito Não Não, tá porra Isso que é um jogo violento Vai 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 que a gente vai com tudo Vai que eu vou com tudo Vai que eu vou com tudo Vai Essa porra não pula? Ah tá destruindo ele Eu tô pensando aqui que... Não só não pula a mesma velocidade Vai escuro, vai escuro Vai escuro, vai escuro Meu filho foi mas eu não Vai que eu consigo Vai 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 Tem uma espécie vergonha ali Vai Vai que agora é hora? Quando eu consegui passar essa porcaria eu vou... Ah galera, paga pau Passei nessa porcaria Tô vindo ali bonito Tô vindo ali bonito Eu acho que a espécie melhorou Acho que a espécie melhorou Acho que eu vou passar dessa parte A técnica galera Tudo tem técnica Eu vou fazer isso aqui ó Aí ó viu Fala Fala eu jogo muito E agora? Eu vou a mil? Eu vou a mil Eu vou a mil Como é que eu vou a mil? Capoga Nossa Vai, ultima tentativa Ba 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 Vai A newspaper Vai 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 Nossa Se eu bater ali na kira de novo eu ficar com muita raiva Ah ta Meu filho foi? Eita folga! Ah, você acha que você é? Eita folga? Tô caindo? Eu não ganhei? Então galera, obrigada por assistir o vídeo vocês viram Ou... sei lá, o... a merda né? Mas tudo bem, obrigada por assistir o vídeo e até o próximo, beleza? Falou!